E um bingo foi fechado no final da noite de ontem na Vila Medon, em Americana. O local tinha até um cartão de fidelidade para os apostadores. Dentro do imóvel, que não parecia ser um bingo, foram encontradas 61 máquinas caça-níqueis. Pelo menos 31 pessoas foram levadas para a delegacia e liberadas depois de prestar depoimento. O local era investigado há pelo menos três meses. Nas máquinas foram apreendidos mais de R$ 1.500 e outros R$ 2.000 estavam em uma mesa cuidada por uma funcionária. A estrutura chamou a atenção dos policiais porque o bingo tinha até um esquema de cartão de fidelidade para os usuários. A mulher foi levada e autuada. O proprietário do local vai responder por contravenção.